Já mei o cambaia de tanta batalha Já mei o grisalha de tanto sereno No colo moreno escondendo a navalha Chegou o dia e o lalha sondando o terreno Meio no calcanha de além paraíba Dançando machiba, agastando a sandália Enrolando o chale e a saia pra riba Separando briga de nego canalha Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança A voz clementina já bastante rouca É uma coisa louca sem atirolalha Cigarro de palha no canto da boca Não dorme de touca e nunca se atrapalha Ela é veterana da guerra da Itália Mas ainda estraçalha no bolinho bolacho Quando o bolinho embaixo Tá com tudo em riba Quando cai na chiba a casa vem abaixo Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Já meio cambaia de tanta batalha Já meio brisalha de tanto sereno No colo moreno escondendo a navalha Chegou o tio e o lalha sondando o terreno Meio no calcanha de além paraíba Dançando machiba, agastando a sandália Enrolando o chale e a saia pra riba Separando briga de nego canalha Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança A voz clementina já bastante rouca É uma coisa louca sim a tia e o lalá Cigarro de palha no canto da boca Não dorme de touca e nunca se atrapalha Ela é veterana da guerra da Itália Mas ainda estraçalha no bolo em bolacho Quando o bolo embaixo tá com tudo em riba Quando cai na chiba a casa vem abaixo Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lele, abre a rota do lalá Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança Lele, abre a rota do lalá Que eu quero ver que eu lá já dança